Alô, boa tarde pai. Neste momento estamos a falar exatamente na praia do Paquito. São 15 horas e 53 minutos. Toda essa moldura humana que estás a ver não é aquela que eu te mandei de manhã. Esta é a mais recente entrada e uma das entradas mais enchentes ou com mais pessoas. Então, faço este vídeo para você fazer ou partilhar com o Zé do Boné ou quem quer que seja da Assembleia da República para poder ver a essência e a verdade que as nossas televisões não conseguem mostrar. Esses todos que estás a ver são todos deslocados. Não tem onde ir. Esses todos deslocados. Nós já perdemos o controle. Tínhamos cerca de 40 a 30 embalagens de açúcar. Já não temos neste momento nenhuma embalagem. Estávamos a servir água quente e um pedacinho de pão. Estamos a pedir a quem tem direito, a quem está a nos ouvir, para poder, pelo menos, uma refeição por dia. Essa gente dorme aqui na praia. Não tem onde ir. Estamos a pedir. Como vejo lá no fundo do mar, todos estes barcos, todos estes barcos que estão a descer, a desembarcar, que estão a desembarcar cada um. Estamos a falar, já são 4 da tarde, 16 horas. Nosso grupo de ativistas voluntários já perdeu conta, já perdeu noção. Desde sábado que estamos aqui na praia. Desde sábado que estamos aqui na praia. Só no dia de sábado chegaram mais de 25 barcos e havia um pouco mais de 738 pessoas. E hoje o número subiu. E hoje o número explodiu. Desde manhã até agora estamos a falar mais de 1800 pessoas. Só desde manhã até agora. Mais de 1800 pessoas. 1800 pessoas. Desde manhã. Os números são aqueles fornecidos pelos secretários do bairro e outros ativistas que estão aqui a fazer o registro de cada um.